Todos os dias quando você acordar Eu quero muito sempre do seu lado estar e viajar Dentro do seu coração E dedica só pra você essa canção Andando na rua segurando a sua mão Não vou negar pro mundo a minha paixão Por que você não pensa em mim Como eu penso em você? Por que você não pensa em mim? Todos os dias quando você acordar Eu quero muito sempre do seu lado estar e viajar Dentro do seu coração E dedica só pra você o meu amor Veja a sua boca como um beijo Beijo a flor Por que você não pensa em mim? Como eu penso em você? Por que você não pensa em mim? E quando a tristeza vir te visitar Eu vou te dar meu ombro pra você chorar Chorar contigo e seguir em frente E dedica só pra você o meu amor E dedica só pra você essa canção Por que você não pensa em mim? Por que você não pensa em mim? Como eu penso em você? Por que você não pensa em mim? Por que você não pensa em mim? Por que você? Por que você? Por que você não pensa em mim? Como eu penso em você? Por que você não pensa em mim? Por que você não pensa em mim?